M&M Brasil Importados, nosso programa pela primeira vez, aqui você vai encontrar o perfume que você está procurando, os cosméticos que você procura também. Tem lançamento aqui para os homens que é o Paradox, você que quer, vem até aqui que você vai encontrar com preços excelentes. Vamos às promoções porque tem muita coisa para mostrar, gente. Vamos falar da loção hidratante St. Ives, vamos falar de óleo bronzeador Banana Bolt e do esmalte da Helena, a quanto? R$10,99. Qualquer um desses a R$10,99 cada um. Agora o segundo grupo a gente tem Café Café Feminino, tem o Isa, também loção hidratante importada, Caneta Laguna, o América Feminino ou Masculino e o One Man Show. A quanto? Qualquer um desses? R$19,90. Qualquer um deles a R$19,90. O terceiro grupo agora tem Anais Anais Desodorante, o Quartz Feminino 30ml, o Laguna 30ml, Stead Lap dos Homens, o Carreira, Água de Colônia Salvador Dali, Creme Vitória Secret, Baunilha, a quanto? R$29,90. R$29,90 a qualquer um desses. Vamos agora ao quarto grupo que é Fahrenheit, Água de Dior Feminina, Duni Homem, Diorissimo, Ultramarine, por quanto? R$49,90. R$49,90. Ai meu Deus, tem tanta coisa. Agora vamos lá. Pi da Givenchy, Polo Tradicional, Polo Sport Homem, 75ml, de organza, a quanto qualquer um deles? R$59,99. R$59,99. Olha aqui gente, acima de R$100,00 você vai levar de presente aqui. Você pode escolher este kit da Dior ou então da Givenchy, qualquer um desses dois kits. Agora você comprando o Body Light da Cristiano Dior, que é o serum mais hidratante, você vai levar essa bolsa pra praia e essa toalha. Comprando o Sansarra 100ml, você leva essa linda bolsa de presente. Acima de R$100,00, olha só o que acontece. Eles facilitam em três vezes pra você. Aceita cartão de crédito e a vista tem 10% de desconto. Somente o que está fora da promoção. Tem estacionamento conveniado de segunda a sábado, das 9h30, 19h. Domingo, dia 26h, no estado, às 11h às 18h. O endereço de vocês qual é? A Avenida da Cristiano 14194. Telefone? Telefone 5589-1936. Bem.